Pessoal, o Satoru Gojo vai voltar como vilão, Kenjaku pode roubar o corpo do Gojo. Nós vamos analisar todas as informações agora. Fala galera, beleza? A Cassio na área está começando mais um vídeo do nosso canal. E hoje é dia de falar da possibilidade do Kenjaku assumir o corpo do Gojo, assumir o corpo do feiticeiro Jujutsu mais forte da atualidade. Pessoal, pare e pensa, o Geto já era forte, o Kenjaku roubou o corpo dele e ficou mais forte. E no caso, agora pode roubar o corpo do Gojo. E o Gojo deu um trabalho tremendo para o Sukuna. Imagina o Kenjaku no corpo do Gojo o quão forte não seria. A gente vai analisar tudo isso agora. Mas antes do vídeo continuar, se inscreve no canal, compartilha, pois não ajuda demais a gente. Mas no último capítulo de Jujutsu Kaisen, vimos o Takawa finalmente fazendo o Kenjaku dar muita risada, falando que foi muito engraçado. E toda essa parte envolvendo o Kenjaku e o Takawa fez o Kenjaku abaixar a guarda. Logo atrás dele já apareceu o Yuta, sacou a espada e arrancou a cabeça do Kenjaku fora. O Kenjaku até tentou usar o sistema antigravitacional da Itadori Kaori, mas não deu tempo. Perdeu a cabeça e caiu no chão. E ele fala, como? Como aquela enorme quantidade de energia do Okotsu, eu não percebi ele se movendo. Pois o Takawa entreteu tanto o Kenjaku que ele não percebeu quando o Okotsu se aproximou. Tanto é que a gente já teve alguns capítulos atrás, o Kenjaku falando que alguém como o Okotsu tem muita energia, facilmente seria detectado por ele quando mudasse de província, mudasse de lugar. Então o Kenjaku já estava preparado para o Okotsu, porém o Takawa serviu como uma forma de distração para fazer o Okotsu se aproximar do Kenjaku sem que ele percebesse. Isso aqui no caso é uma tremenda reviravolta, pois no passado o Kenjaku já fez pouco do Yuta. Falando Okotsu Yuta, eu realmente não entendo o que vocês enxergam nele. E no caso o Kenjaku ainda falou para o Gojo, Desculpe Satoru Gojo, mas o Okotsu Yuta não será um novo você. E mesmo depois de ter sua cabeça cortada, o Kenjaku fala Entendo, na metade do caminho, que pena. Ou seja, o plano dele estava na metade do caminho de ser concluído. E ele dá uma seguinte última frase Porém, a minha vontade será herdada. Aí a gente já para e pensa, tem que analisar alguns pontos interessantes. Porém, o Kenjaku já tinha dito isso anteriormente, na batalha dele contra o Hazenote. E quando um feiticeiro Jujutsu é ferido do pescoço para cima, Ele não consegue mandar informações do seu cérebro Para usar o Jujutsu de reversão para curar o corpo para baixo. E o Yuta, no caso, arrancou a cabeça do Kenjaku. A cabeça do Geto, digamos assim. Então não tem como, tecnicamente, o Kenjaku curar o corpo do Geto Suguru. Não tem como. E no caso, isso foi dito pelo próprio Kenjaku no mangá. E no caso, ele perdeu a cabeça. Porém, temos que lembrar que o Kenjaku, ele é um cérebro. Ele está no corpo do Geto, mas ele é um cérebro. Se você quiser matar o Kenjaku, tem que matar esse cérebro. Não o corpo que ele está. Então, o Kenjaku pode procurar o novo corpo. Quem seria esse novo corpo? Logicamente, Satoru Gojo. Que foi cortado no meio pelo Sukuna. O pescoço do Gojo, da cabeça, o pescoço até a cintura, está normal ali. Então, o Kenjaku pode pegar o corpo do Gojo e usar o Jujutsu de reversão e se curar. Assumindo, assim, no caso, o corpo do feiticeiro Jujutsu mais forte da atualidade. Lembrando que o Kenjaku já teve vários corpos ao longo dos anos. Noritoshi Kamo, Itadori Kaori, o Geto Suguru e esse outro cara aqui que a gente não sabe quem é. Então, é possível, sim, o Kenjaku roubar o corpo do Gojo. Tendo, assim, os seis olhos. Tendo, assim, no caso, o ilimitado e tudo mais. Lembrando que não pode existir dois usuários dos seis olhos ao mesmo tempo. Tanto é que o Kenjaku tinha selado o Gojo no reino da prisão. Por isso, o Kenjaku roubar o corpo do Gojo, ele vai ser o usuário dos seis olhos. Não podendo existir outro. Olha que ponto foda. Então, sim, existe a possibilidade do Kenjaku roubar o corpo do Gojo. Porém, essa frase final do Kenjaku, minha vontade será herdada, dá um outro ponto de que outra pessoa vai continuar o trabalho do Kenjaku. No meu ponto de vista, tem duas hipóteses. Ou é o Sukuna ou é o Yuji. Mas por que os dois? Primeiro que o Sukuna atualmente, se o Kenjaku realmente morrer, vai ser o atual vilão da obra. O Sukuna, ele é um vilão, mas até o presente momento, o Kenjaku era o principal vilão, pois ele estava tramando tudo ali. E se o Kenjaku realmente morrer, o Sukuna pode assumir esse papel. E o outro, no caso, é o Itadori. Mas por que o Itadori? Primeiro que o Itadori é filho da Itadori Kaori, em quem o Kenjaku estava no corpo. Já começa por aí. Segundo ponto, no final do Arco de Shibuya, tivemos o Kenjaku dizendo, adeus Itadori Yuji. E o Itadori indo para cima do Kenjaku roubar o reino da prisão, para salvar o Gojo. E o Kenjaku diz, eu espero muito de você. O próprio Kenjaku diz para o Itadori, adeus Itadori Yuji, eu espero muito de você. O Kenjaku espera muito do Itadori. O que ele espera? Lembrando que o Kenjaku é quem fez o Itadori. Então tem muita informação aí. Também tem o poder novo do Itadori, que ele vai usar contra o Sukuna, que a gente não sabe o que é e como é. Então tem esses pontos. Pode ser que o Kenjaku roube o corpo do Gojo, pode ser que quem vai herdar a vontade do Kenjaku é o Itadori, ou pode ser o Sukuna, quem vai finalizar a vontade do Kenjaku, se tornando o vilão principal da série. Então, no meu ponto de vista, essas são as três hipóteses do que vai acontecer nos próximos capítulos do Jujutsu Kaisen, beleza? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se inscreve no canal. Falou, fui!